Música Oi, tudo bem? Meu nome é Anastácia, você conhece o Teatro Lambi-Lambi? É um espetáculo que acontece dentro da caixa, eu vou apresentar só pra você. O teatro é aí agora, Benedito, e você vai conhecer um pouco das angústias, da agonia do Benedito. Coloca o fone, por favor. Eu vou te cobrir, tá? Você coloca o cotovelo aqui em cima da mesa, você vai enxergar por essa abertura, tá? Eu vou te cobrir, e aí você vai conhecer. Olha pra cá só um pouquinho, ó. Primeiro a gente tem que acender, né? Pode olhar. E agora, Benedito? A seca chegou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, Benedito? E agora, Bené? E agora? Você? Você que é sem nome, que faz versos, que ama e tenta viver. E agora, Benedito? Sem milho, sem discurso, sem carinho. Não pode plantar, não pode colher, arar. Já não pode. A noite tá tão fria, Bené. A chuva não veio, o riso não veio, não veio a esperança. Tudo acabou, fugiu, secou. E agora, Bené? Sua doce casinha, seu instante de pesca, sua fome, sede e prato vazio. Seu amor pela terra, e agora? Com a chave na mão, quero abrir a porta. Não existe porta. Quer sentir a chuva? Mas o rio secou. Se você plantasse, colhesse, pescasse, se você cozinhasse, Bené, nada mais nasce. O solo é duro, Bené. Bené, sozinho. Os animais com fome, os animais com sede, sem esperança, sem um lugar pra se encostar. Suas galinhas. Cadê? Você quer fugir? Você corre, Bené? Bené, pra onde? Você quer fugir? Boa noite, Bené? Boa noite, Bertrande. Boa noite,ügen ? Boa noite, CBS? Boa noite, LG? Boa noite. Obrigado.